Salve galera, hoje vamos falar de um dos itens meus favoritos, que não é uma lâmina, não é uma lâmina. Eu sou o Alancácio e você está no Ponta de Flecha. Bom galera, há muitos anos atrás saiu uma moda para os homens, que era ter uma bolsa, uma bolsa masculina. Nos Estados Unidos é relativamente comum e elas costumam se chamar de Messenger Bag. Eram umas bolsas mais quadradonas que os carteiros utilizavam e acabou sendo passado para a streetwear, para a moda de rua. E fez sucesso entre os homens pela sua versatilidade. Inclusive existe o Message Bag da 5.11, que é uma Message Bag tática, com sistema mole, com um negócio muito bacana. E eu tenho uma pequenininha que eu tenho ela há vários anos e eu simplesmente amo essa bolsa. Ela praticamente é o que eu uso quando eu não estou de mochila. Ah, vou sair e vou fazer um passeio com a minha família. Eu não carrego geralmente a minha mochila, eu carrego a minha bolsa com as minhas coisas. E dentro dela vai o meu EDC, que eu vou deixar o link aqui, para vocês darem uma olhada no que eu carrego. E para compor o meu loadout. E a minha bolsa é essa aqui, é a Metro da marca Timbuk2. Cara, essa marca aqui foi exatamente, surgiu entre os entregadores de bicicleta nos Estados Unidos. Os caras sempre estavam estragando bolsas e o cara era um entregador e decidiu que as bolsas eram muito ruins e decidiu fabricar suas próprias bolsas. E fez um sucesso tão grande que eles criaram uma grande marca, tá? É a Timbuk2. Essa aqui é o modelo Metro. Então eu vou mostrar para vocês porque é uma ótima opção para uso urbano. Tá legal, galera? A Timbuk2 é vendida também no Brasil, é vendida aqui na Europa e nos Estados Unidos. Então é fácil de você conquistar ela. Esse vídeo não é patrocinado. O que tem de legal? Primeiro ela tem uma fita refletiva aqui, tá? A minha bolsa está bem velhinha. Então, talvez ela não reflita tão mais bem, mas tem um refletor aqui. Ela é presa. Ela tem... A característica principal dela são essas três tiras que tem aqui. No site da Timbuk2 você consegue, pagando um pouco mais, customizar colocando cores do jeito que você quiser. É bem legal, vale a pena pelo menos dar uma olhada por lá. Então está aqui a minha bolsa. Ela pode ser carregada tanto por alça, tá? Uma alça de mão, quanto carregada como uma alça de bolsa. O que eu acho bacana nela é esse feixe dela aqui, que também é refletivo. Tá? E ela tem essa trava de regulagem, que você pode regular a altura que você vai deixar. Eu geralmente carrego ela sempre na altura máxima, transpassada para as costas, mas eu costumo deixar ela curtinha quando eu tenho que apoiar ela em algum lugar para ficar mais fácil, não ficar arrastando no chão. Se eu quiser carregar ela só com uma alça de mão, ela tem os ganchinhos, tá? Não são aqueles ganchos vagabundos que a gente costuma ver por aí. E o gancho é de um polímero muito, muito resistente, muito, muito duro. Tá? E na alça aqui é ferro. Tá? As costuras são todas muito bem reforçadas. Eu não sei falar qual é o tipo de nylon que tem nela, mas é um nylon muito, muito forte. Porque essa aqui arrasta pelo chão e vai para todo lado. E eu estou com ela há anos, anos mesmo. Atrevo a me dizer que deve ter aproximadamente uns... uns oito anos, algo bem próximo disso que eu tenho essa bolsa. Então eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Ela está bem surrada, já passou por muita coisa. Então eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui tem o logo da marca. Aqui dentro. Aqui por dentro. Vou tentar mostrar para vocês. Vamos lá. Espera aí que eu vou passar para a mão. Bom, aqui eu tenho ainda o fechamento por velcro dela. Tenho um bolsinho. E tenho um bolso fechado por zíper. Tá bom? Então eu tenho dois bolsos aqui na parte da frente. Na lateral dela eu tenho... Opa, cadê? Eu tenho mais um bolso. Geralmente eu guardo minha chave aqui. E aqui eu geralmente eu guardo umas moedas ou cartão de passagem. Vamos ver ela aqui por dentro. Aqui eu tenho um bolsinho telar, um bolsinho transparente. Cadê? Opa. Bolsinho transparente. Porta canetas aqui. Para quatro canetas. E um bolso mais fundinho. Tá ok? Aqui eu tenho um bolso... Ah, tá difícil, hein? Um bolso telado. Nessa lateral. Nessa outra lateral eu não tenho nada. Tá ok? E aqui dentro. Eu tenho outro bolso com zíper. Aqui geralmente nesse bolso eu guardo as moedas. Inclusive tá uma moeda de... Da Decathlon aqui. Que eu já expliquei em um outro vídeo. No meu EDC da Europa. Opa, porque que tem que carregar esse tipo de moeda. Tenho um bolso grande de zíper. Tá? Com isso eu acho... Isso eu acho legal. Um lugar pra você guardar essa chave em vermelho, em destaque, tá? Ou não só essa chave. Alguma outra coisa que você precise. E tá aqui a minha bolsa da Timbuk2. Uma das melhores bolsas que eu já tive, tá? Tanto que tá comigo há anos. Se alguém for procurar uma bolsa pra carregar seu EDC, essa é a que eu recomendo de verdade. Sem dúvida nenhuma. Tá? Eu tenho outros produtos da Timbuk2 que vocês já viram. A minha carteira da Timbuk2. Eu tenho um caderno onde eu faço as minhas anotações de vídeos da Timbuk2. Pra vocês verem o quanto essa marca é boa e eu gosto. Galera, não se esqueça de deixar seu like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E examine tudo e retenha aquilo que for bom. Eu sou o Alan Cássio e você está no Ponto de Flecha.